É no peito de quem ama que a saudade vai morar Em meu peito mora uma que não quer mais se mudar Vai saudade, vai saudade do coração de quem adoro Que não vê meu sofrimento e não sabe que eu choro A partir de agora passamos a apresentar Saudade Sertaneja com Tião Camargo Trazendo de volta os grandes sucessos sertanejos que marcaram época Pra você, para todo o Brasil e para o mundo Com vocês, Tião Camargo Alô amigos, ouvintes e admiradores da música sertaneja O nosso abraço, o nosso carinho Eu sou o Tião Camargo e estou chegando com mais um Saudade Sertaneja A partir de agora vamos curtir juntos Mais uma verdadeira seleção da nossa autêntica música sertaneja Destacando como sempre os grandes sucessos sertanejos Que marcaram época pra você curtir e recordar comigo E a gente começa trazendo Tonico e Tinoco, 1948 Do Tonico, do Tinoco e do Geraldo Costa Eles cantam pra gente desprezado Esta música foi regravada em LP pela dupla Tonico e Tinoco em 1959 Mas a gravação que vamos ouvir é dos 78 Rotações de 1948 Que saiu no LP de 1973 Mas é a mesma gravação dos 78 Rotações de 1948 Tonico e Tinoco desprezado Foi na sequência do Lando Do Claudio Delvecchio E do Tomazini Os irmãos O Lando Tomazini Irmão do Tomazini Da dupla Claudio e Tomazini Começou como Claudio e Tomazini Depois virou Delvecchio e Tomazini Não existe mais, né? O Claudio é falecido há uns 3 anos, mais ou menos Cidade de Jaboticabau Eles cantam pra gente uma verdadeira poesia A letra foi escrita pelo Lando Doutor Lando Que reside na cidade de Limeira Horizontes Presta atenção nessa letra E na melodia também que é do Claudio Delvecchio Na sequência do Sargento Marra Mato Grosso e Matias 1978 Cachoeira de Prango Vamos ouvir Do Tonico, do Tinoco e do Geraldo Costa Tonico e Tinoco 1948 Desprezado Vou contar a minha vida Do que eu já tenho passado Sempre foi rapaz e gostou Acabou pra respeitar Já foi violeiro de fama Da morena cumprida Tudo isso se acabou Hoje eu vivo e desprezado No triângulo mineiro No triângulo mineiro No lugar que eu fui criado Eu amei uma morena Que caiu no meu sagrado Ela gostava de outros Sempre mesmo se enganar No meu rancho da floresta Hoje eu vivo e desprezado Esse meu sertão de mina Pra mim tá tudo mudado Sempre chorando a saudade Daquele tempo passado Nunca mais dancei Chegatia, vivo, triste, acabunhado Daquela ingraça mineira Hoje eu vivo e desprezado Meu suspiro tão doído No meu peito machucado Mas eu tenho uma vingança No meu coração guardado Se a mineira arrepender Eu não quero mais abraço Já consomei coisa preta Eu quero viver desprezado Do Lando e do Delvecchio Delvecchio e Tomazini Horizontes Uma linha entre o céu e as colinas Que ao redor nossa vista alcança Simboliza na mente Simboliza na mente as cortinas Que separam o viver das lembranças Nas divisas de dor e alegria Pra poder ter nascente poente É preciso haver noites e dias Desenhando horizontes na frente Horizontes são grandes desejos Que norteiam qualquer caminhada Que uma vez atingidos Que uma vez atingidos já vejo Outros mais que aparecem na estrada São limites do desconhecido E por isso em geral são escuros Representam no rumo seguido As porteiras do nosso futuro Na visão de qualquer caminheiro Cada passo é uma nova paisagem Que permite quebrar por inteiro A rotina da sua viagem Quantas curvas, montanhas e pontes Percorrer nesta vida é preciso Pra encontrar o sublime horizonte Estampado em sincero sorriso Horizonte são tantos na vida Separando passado e presente Que conservam na estrada comprida O sabor de emoções diferentes Na medida que o tempo se evade Percorremos planícies e montes Até quando virarmos saudade Ao cruzar derradeiro horizonte Do Sargento Marra Mato Grosso e Matias 1978 Cachoeira de Pranto Amar como eu te amei Ninguém amou Orar como eu chorei Ninguém chorou Na hora da sua partida Foi tão triste a despedida Minhas lágrimas Minhas lágrimas em cachoeira Se transformou Sentado na beira das águas Fiquei a chorar Com peito cheio de mágoa E tudo acaba E tudo acaba Naquele silêncio profundo Senti-me ausente do mundo Pra não morrer de tristeza Comecei a cantar Maldito seja Maldito seja o navio No qual foi o meu benzinho E pra me deixar sozinho A levou Só me deixando a saudade Da mulher que amo tanto E a cachoeira De pranto Que alguém chorou Sentado na beira das águas Fiquei a chorar Com peito cheio de mágoa E tudo acaba Naquele silêncio profundo Senti-me ausente do mundo Pra não morrer de tristeza Comecei a cantar Maldito seja Maldito seja o navio No qual foi o meu benzinho Que pra me deixar sozinho A levou Só me deixando a saudade Da mulher que amo tanto E a cachoeira De pranto Que alguém chorou Que eu deixando a saudade Que eu deixando a saudade Que eu deixando a saudade